Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 25 de junho, agora na Espanha 23 horas e 21 minutos, no Brasil 18 e 21, gente a BTC no 4 horas segue dando vigência a uma cunha triangular, eu coloquei no meu setup aqui no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal a virada da VWAP de sábado para domingo, tem gente que coloca nesse setup a virada da banda de VWAP de domingo para segunda, eu acho mais fidedigno aqui colocando a virada da banda de sábado para domingo, a gente segue dando vigência aqui uma sequência de fundos ascendentes, topos, descendentes, o meu indicador, o linha 9 Trends ainda está dando vigência a essa pernada de alta, desde aquele pump que levou a BTC para 31.431, as bolinhas seguem aqui abaixo dos candles dando vigência a uma pernada de alta, por isso que é muitíssimo provável que isso aqui se desdobre numa subonda 3 para levar a BTC para 36 mil dólares. Vamos analisar o gráfico semanal já que o desenho dele termina em poucas horas na virada da VWAP de domingo para segunda manhã, está um belíssimo candle comprador aqui, voltamos a emprestar vigência para aquela nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial que vai desenhando aqui a agressividade com que a BTC vai se valorizando, agora a gente vai buscar a linha subsequente, aqui a penúltima lower que está lá entre, está no patamar de 39, 40 mil dólares nesse setor que a gente está transitando aqui embaixo, mas se ficar mais aberta pode bater até 45 mil, na minha leitura essa pernada vai levar a BTC para um patamar entre 36 e 40 mil dólares, na projeção a nebulosidade esverdeada se fixou, ou seja, os compradores retomaram o controle da BTC no semanal. Vamos para o Renko, o Renko é um gráfico atemporal que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço, segue o desenho da nossa onda 5 aqui no Renko, isso aqui foi uma onda 1, 2, uma onda 3 que levou a BTC ali para o patamar de 31 mil dólares, uma onda 4, uma onda 5 que está travada aqui nesse topo em 31 e 400, para desenhar mais um box aqui a gente teria que ir até 32, se for até 32 com certeza a gente se livra desse topo aqui, aí a BTC só para exatamente em 36 que vai ser esse antigo suporte que com certeza vai se comportar como uma resistência. Como a gente está terminando o mês, vamos ver como é que está o gráfico mensal, a gente está travadinho aqui na mediana do canal de Keltner no mensal, o Squeeze está dando conta de que vem uma bela amplitude ondulacional comprador aqui, que com certeza vai levar a BTC para próximo de 40 mil dólares. no diário, segue vigente aqui uma sequência de candles compradores, a gente está quase engolfando aqui, é possível que a partir de amanhã a gente comece a desenhar o que seria uma sub-onda 2 para depois ela explodir em direção a 36. Na projeção, a gente está abrindo aqui no diário, na projeção de 26 períodos, um embrião do que vai ser uma bela nebulosidade esverdeada. No 5 minutos, a BTC parece que está desenhando uma grande cunha triangular, deixa eu desenhar aqui para vocês o balé que eu acho que está se desdobrando aqui no intraday, no 5 minutos, é possível que agora a gente volte a estressar o patamar de 30.900, talvez 31 mil dólares, se ficar uma pernada mais obtusa, vai bater aqui, vai ficar acumulando até explodir lá no 4 horas. Na Seara Fática, o dólar Tether, o emissor da USDT, escolheu a Cava como portão de entrada para o ecossistema Cosmos. A Cava é uma camada 1 dentro do ecossistema Atom Cosmos, que é uma grande solução de camada 0. A Tether escolheu a Cava como a solução de camada 1 para a emissão do maior token em liquidez que existe hoje, que é o USDT, escolheu a solução de camada 1 representada pela Cava, já que responde bem as demandas de escalabilidade e segurança. A Cava se disse honrada e entusiasmada pela decisão da Tether, isso vai impor demanda de gás e refletiu positivamente na cotação da Cava. Gigantes bancários como Credit Agricole e Santander vão fornecer custódia criptográfica no âmbito da zona do euro. E os bens do infame fundador da Luna UST, o Ducom, a pedido das autoridades de Montenegro, tiveram os bens, principalmente contas bancárias, bloqueadas. Os promotores suíços apreenderam 26 milhões de dólares em criptoativos e dólares do fundador Ducom, que fundou a Terraform Labs, que era dona do código-fonte da Luna UST. Enfim, na Ceara Geopolítica e Finanças Internacionais, uma cortina de silêncio encobre o Kremlin, depois desse motim, essa tentativa de golpe contra o Vladimir Putin, pelas forças do grupo mercenário Wagner, que marcharam em direção a Moscou, mas subitamente alteraram os planos, aceitaram um acordo intermediado pelo Alexander Lukashenko, presidente bielorrusso, que concedeu exílio ao líder do grupo Wagner, o Prigozin, e em troca disso a Rússia teve que ofertar uma anistia imediata, retirou todas as acusações criminais contra o Prigozin. O fato é que agora surge uma outra crise, é que a inteligência norte-americana sabia dessa conspiração do grupo Wagner, com dias de antecedência, agora os russos estão ponderando até que ponto os americanos estariam envolvidos nessa tentativa de golpe frustrada, ultimada pelo grupo de mercenários, grupo Wagner. E para os Estados Unidos e os aliados da OTAN, uma Rússia enfraquecida só gera e cria mais incerteza no horizonte, até porque não se sabe qual é o nível de segurança das ogivas nucleares, e quem tem acesso aos mísseis balísticos intercontinentais, até hipersônicos, e se seria possível que aquelas bases militares ocupadas pelo grupo mercenário integrante do grupo Wagner, teriam acesso a esses mísseis, ou mesmo se teriam acesso às próprias ogivas nucleares. toda essa turbulência na Rússia só cria ainda mais incerteza. Essa guerra agora, infelizmente, pode ter qualquer desfecho, porque nem o comando militar do Kremlin sabe mais quem manda aonde e pode promover. Ninguém sabe que tipo de ataque pode ser ultimado, já que esses grupos mercenários estão com a liderança no exílio lá na Bielorrússia. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. O mundo pode viver um ataque nuclear a qualquer momento. O fato é que só mais incerteza ronda o horizonte. A BTC aqui nos 6 horas também parece que está se desdobrando numa cunha triangular, que provavelmente vai explodir na pernada subsequente em direção a 36 mil dólares. No diário, claramente, a gente está arrefecendo esse ímpeto comprador, iniciando o que seria uma onda 2 para, numa onda 3, a qualquer momento, explodir em direção a 36 mil dólares. A nebulosidade esverdeada que vai se criar só confirma que os compradores retomaram totalmente o controle da BTC. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço. Fiquem com Deus.